Receita de hoje, meus amores, eu vou ensinar pra vocês um creme de milho muito fácil e simples de fazer. O Mozão adora, né Mozão? Eu, olha, fazia tempo que eu não comia, mas eu amo o creme de milho no amorzinho, hum, tudo igual. Tenho certeza que hoje ele vai se deliciar. Meus amores, antes de começar essa receitinha, deixa o seu joinha, comenta aí embaixo, deixa sugestões de receitas, o que vocês são loucos pra me ensinar aqui no canal, tá? E não esqueçam também de se inscrever. Então, sem mais delongas, bora começar! Primeira coisa a se fazer, gente, é aqui no liquidificador. Vamos adicionar duas latas de milho escorrido, tá? Você tira toda a linha. Se quiser, pode fazer também com a espiga de milho mesmo, né Mozão? Com certeza, fica mais saboroso, né? Fica mais saboroso. Uma xícara e meia de chá de leite. Um tablete de caldo de galinha. E uma colher de chá, gente, de avenido de milho. E vou colocar para bater por dois minutinhos. Bora lá? Agora, minhas lindonas, eu vou deixar aqui de ladinho, porque vamos para a nossa panela. Eu vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga. Vamos deixar ela dar uma derrechida. Adiciono, gente, uma cebola picada. Dois dentes de alho picado. E vamos, pessoal, deixar refogar bem, tá? Enquanto tá refogando aqui, meus amores, vai lá no Instagram, segue a gente por lá e veja quem que eu estou aprontando nessa quarentena gente de casa. Como que eu tô me virando com duas crianças, né Mozão? Bagunça muito essa mulher, hein? Ai, gente, a gente bagunça. Tem o presentinho que te interação. Então, bora comentar aí embaixo, porque uma de vocês vai ser a escolhida, tá bom? Pra me dar um presentinho bem bonito pra vocês. Então, comenta e deixa, ó, o seu joinha. E lá no Instagram também, se for lá, tem mais presente lá. E no Instagram toda semana também, tá, meus amores? É uma forma que eu encontrei de presentear sempre vocês aí, que interagem, né? Que sempre tá comentando. Agora, ó, quem vai queimar vai que eu não citar. Vamos lá, eu vou adicionar o nosso creme que batemos no liquidificador aqui na panela. Acrescentar um pouquinho de sal. A pimenta do reino. E o cheiro verde a gosto. O meu cheiro verde, gente, ele tá assim. Por que que eu faço? Eu compro, pico ele todinho e congelo, porque é uma forma mais fácil pra não estragar, né? Porque a gente sempre tá gravando receitinhas, né Mozão? Compro uma ação, pica tudo e congela. Isso, exatamente. Eu aposto em ganho que muitas de vocês também fazem isso em casa, né? Comenta aí embaixo se vocês vão fazer isso. Aí você experimenta. Veja se tá bom de sal, se falta colocar algum tipo de temperinho. Gente, sempre a receita que eu ensino aqui é uma sugestão. São dicas. Você pode alterar uma coisa e outra. Você pode acrescentar um tempero que você mais gosta, tá bom? Porque às vezes você acrescenta, tipo, eu acrescentei um ingrediente aqui. Aí a pessoa fala assim, ai, ficaria melhor se eu colocasse tal coisa. Não gostei. É só você acrescentar, não tem problema nenhum. Aqui é só dica e sugestões que eu passo pra vocês, tá? Então, ó. Pra mim o gosto tá perfeito. Eu vou tampar. Deixar assim, ó. Um pouquinho. Sempre eu gosto de deixar assim um pouquinho aberto. E vou deixar mais ou menos aí o quê? Por uns 3, 4 minutinhos? Isso aí, né? Rapidinho. Por uns 3, 4 minutinhos, tá bom, meus amores? E vou deixar aí fogo médio, tá bom? Prontinho, meus amores. Eu vou desligar o fogo. Ficou exatamente 5 minutinhos, tá? Eu falei 3 ou 4, mas ficou 5 minutinhos. Ó, então vou desligar. Aí agora, com o fogo desligado, eu acrescento uma peixinha de creme de leite. E é só misturar bem. Meus amores, imagina isso daqui com um franguinho assado, um filé negócio engrelhado. Meu, ele aqui vem bem qualquer coisa. Um arrozinho branco, pra mim, ele é dado de bom tamanho. Nossa, fica perfeito. Vocês vão amar e fazer na casa de vocês, tá bom? Então já tá prontinho. E é só saborear essa gostosura e conferir assim de pertinho o resultado. E receitinha pronta, meus amores. Pois, mas antes, vamos para os beijinhos super mega especiais. Que hoje vão para a Maria Santos, a Raquel e também a Elivane. Beijo, minhas lindonas. Faça a mesma coisa você também. Já faz alguma receitinha aqui do canal. Tira aquela foto bonita com você aparecendo. Me marque lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira. Ou se você preferir, meus amores, é só enviar pra esse mês aparecendo aqui embaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Não esqueça, meus amores, de comentar aí embaixo. Deixar o seu joinha pra você poder receber, né, Jaquim? Ser talvez a pessoa que vai receber o presentinho aqui do canal. Porque lembrando que toda semana eu vou presentear uma de vocês com algum presentinho super lindo e fofinho. Tá bom, meus amores? Então aqui, ó. Vamos lá experimentar. Que esse é o mais gostoso que eu acabei de fazer também. Não sei se esse é o primeiro, se o... Não, Jaquim? Ou se o creme vai... Sei que as duas receitas estão top. Topzera, gente, ó. Nossa, gente, perfeito. Maravilhoso. Vou pegar mais um pouquinho de creme. Mega beijo. Amo vocês e eu quero a próxima. Eu vou tampar assim porque... Precisa ficar com a boca cheia. Tchau, gente. Moça, não tem noção. Fica muito bom. Fica muito lindo.